Eu vou te mostrar nesse vídeo, gente, simplesmente a verdadeira perfumaria árabe. Os seis melhores perfumes árabes que eu já conheci na vida. Observação, desses seis perfumes, três é a primeira vez que eu trago no canal. Vem conhecer comigo. E eu já quero pedir o seu like, se inscreva no canal se você ficou curioso pra conhecer essa lista, ativa o sininho de notificação também e me acompanha e me segue lá pelo Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta, tá, gente? Tem três perfumes aqui que são novos, eu conheci durante essa última semana, eu ainda tô testando pra fazer resenha, mas do resto eu tenho resenha aqui no canal. Por isso vai ser um vídeo rápido, eu vou trazer algumas impressões apenas e os três que eu ainda não fiz resenha eu vou fazer, porque não é à toa que tá nessa lista, gente. São perfumes, meu Deus do céu, absurdos e todos num preço excelente, tá? Eu vou deixar o site onde você encontra, tudo certinho, aqui na descrição, somente sites confiáveis que eu indico pra vocês, beleza? Começando, sem mais enrolação, com ele. Assade de Latafa. Fazendo muito sucesso atualmente em vários canais de perfumaria no YouTube, na gringa também. É uma fragrância que lembra bastante o Dior Sauvage Elixir, esse que tá aparecendo aí pra vocês. É um Sauvage especiado, picante, né? Com mais madeiras, mais masculino, mais intenso, sem tanto frescor, com uma notinha de canela muito presente, trazendo sensualidade também. Tudo isso muito presente aqui nesse frasco belíssimo, trazendo um preço muito mais acessível do que o Dior Sauvage Elixir, que já tá custando mais de mil reais. Aqui num preço acessível, tem presente na The King, The King of Parfums. Não é mais The King of Tester, tá, gente? O site mudou lá a nomenclatura, agora é The King of Parfums. Eu vou deixar o link na descrição, cupom de desconto. Se você é fã do Dior Sauvage Elixir, você precisa conhecer esse perfume árabe aqui. O próximo, gente, eu vou trazer os que eu já trouxe aqui pro canal em algum momento, e os outros três novos eu vou deixar por último. Próximo perfume, Especial Oude. Eu coloquei esse perfume como sendo o melhor perfume árabe que eu já conheci na vida, que eu tenho na coleção. E eu confesso que deu uma balançada depois que eu conheci esses outros três aqui, viu, gente? De verdade, eu diria pra vocês que tá tudo no mesmo nível. Eu ainda acabo gostando mais desse pelo motivo de que é um perfume árabe amadeirado, intenso, marcante, que fixa e projeta muito bem tudo aquilo que a gente gosta, só que trazendo um lado mais versátil. Essa notinha de pêssego que tá aqui é fundamental pra trazer um equilíbrio, um frescorzinho frutado, delicioso, junto com bastante madeira, nota de oud maravilhosa nesse perfume. Enfim, gente, é uma delícia. Especial Oude é obrigatório também, tem que conhecer. Todos eles, gente, fixam muito bem na minha pele. Por isso eu não vou ficar perdendo tempo com desempenho, com horas, até porque é relativo, né? Pode mudar de pele pra pele, mas todos são uma bombinha. Eu tô olhando aqui agora, verdade, eu não tinha reparado nisso. Só tem bomba nesse vídeo aqui, de verdade. Então eu não vou nem perder tempo com desempenho. E o próximo, gente, ó, esse aqui. Amir, tá? Amir, gente, é uma fragrância de latafa também, dessa linha Alnobo, composta por três fragrâncias. Eu tenho as três na coleção e o que eu mais gosto é o Amir, tá bom? Frasco maravilhoso, a apresentação é linda, tem a caixa lá atrás também. Aqui é pra você que gosta de perfume, gente. É especiado quente, tá? Ele é bem quente. Ele traz uma nota de maçã verde com cravo, trazendo uma nuância efervescente, tem toques florais e uma madeira de húdia também muito presente. Ele traz uma doçura também, tá? Não é um perfume bruto, bem amadeirado, não. Traz uma doçura do patchouli, aquele lance mais terroso. Gente, é uma fragrância incrível. Vai ter um cheiro maravilhoso. Isso aqui pra encontro romântico, saídas noturnas, clima ameno, você vai fazer sucesso. É o cheiro da riqueza total, trazendo sensualidade, é claro. Isso aqui vocês encontram no site da Top Parfum, trabalham com revenda também e tudo mais, mas vende também avulso, se você quiser comprar, vou deixar o link pra vocês. Da minha amiga Vanessa, que eu conheço pessoalmente, inclusive, indico demais pra vocês, tá? Agora três perfumes novos que eu nunca trouxe pra vocês aqui na coleção, tá? Começando, gente, com essa bombinha aqui de Maison Alhambra, que é o Black Origami, tá? Cara, que fragrância espetacular, olha. É impressionante como no borrifador ele já traz à mente esse perfume aqui, ó. Tom Ford Black Orchid, que é um perfume caracterizado como feminino, mas eu acho ele muito mais masculino, tá, gente? É um perfume floral masculino com nota de rosa, trazendo aquela sensação de raiz, aquela vibe terrosa, obscura. É um perfume dark, que marca presença, só que é caro, gente. O Tom Ford aqui custa caro. Prepara o bolso, não precisa fazer loucura. Vai no Black Origami. Impressionante. Muito mais barato e entregando uma similaridade realmente impressionante de deixar de queixo caído, viu? Potente. Um perfume que traz essa nuance dark, obscura, que tá presente no Black Orchid. E, cara, tem que indicar. Não tem como. Eu tô doido pra fazer a resenha dele o mais rápido possível. Mas é que tem tanta coisa, gente. A gente não sabe o que faz primeiro. Essa aqui é a verdade. A gente fica perdido. O próximo vídeo, meu Deus, já tô ficando ruim. Perceberam, né? E agora? Eu trouxe esse? Não. Esse aqui eu não trouxe. Vou trazer agora. Cássios. Olha só. Frascão bonito também, hein, gente? Meu Deus. Não confunda não, tá? De repente você vai olhar os cavalos aqui. Se bem que, na verdade, é a caixa que confunde um pouco. Eu olhei a caixa, tem uns aspectos cromados e eu pensei que ele fosse inspirado no Pegasus Parfums de Marli. Não é no Pegasus, mas é em outro Parfums de Marli. Inclusive, o que, na minha opinião, é o melhor perfume de Parfums de Marli. O perfume Carlyle. Esse que vai estar aparecendo a foto aí. Cara, o Cassius é um clone descarado do Carlyle. Custando muito menos. O Carlyle também é um perfume de R$2.000,00 aproximadamente. Aqui, infinitamente mais barato. Se pagar no Pix, fica ainda mais barato. É um perfume de Maison Alhambra também. Impressionante, gente. Ah, que isso. Uma fava tonka deliciosa. Traz nuances levemente florais. Mas traz uma sensação. Na verdade, o Carlyle é como se ele trouxesse um pouquinho de cada perfume de Parfums de Marli. Então, tem o tabaco do Herod. Tem a baunilha, que é o DNA de todos eles. Talvez você sinta, em alguns momentos, uma maçã verde do Leighton. Tem um toque de canela também. Tem um toque levemente encouraçado do perfume Godolphin. Então, é como se fosse um mix. Como se fosse, não. É literalmente um mix dos melhores perfumes dentro do Carlyle. Isso porque o diretor de marca falou isso em uma entrevista. Então, o Carlyle é o preferido de muitas pessoas justamente por isso. Porque é uma compilação dos melhores Parfums de Marli. Só que caro pra caramba. Não tem como. Vai no Cassius, que é sucesso. É quente, é sexy, é aquele perfume que chama atenção, marca território, mas é doce. Ele tem uma base adocicada muito presente, mais do que os outros que eu trouxe na lista. Só que, pô, cara, até eu que não curto perfume doce, não tem como não se entregar isso aqui. Agora, isso aqui é um caso sério, viu? Isso aqui é um caso sério. Ó, vou mostrar pra vocês. A apresentação já é impressionante. Carra de Latafa. Primeira vez aqui no canal. Vou fazer resenha também. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. O que é isso, Brasil? Fala sério. O que é isso, gente? Isso aqui é coisa linda. Não só parece, né, uma garrafa de uísque, como é como se fosse um uísque engarrafado mesmo, tá? Perfume chique no último nível da palavra. Olha isso. Espelhado. Ah, que isso. Você dá, maluco. Ó. Impressionante. Como você já sente uma nota de uísque que faz lembrar cachaça mesmo, logo no início. Mas calma. Calma que não é tão desafiador assim, não, tá? Tem outros perfumes que tem uísque que eu acho mais difícil. Porque ele traz uma saída levemente fresca. Eu esqueci até a nota. Deixa eu ver se tá aberto. Porque eu tinha deixado aberto. Deixei. Tem noz moscada, bergamota, mas a canela já aparece com mais presença, tá? Interessante. Na pirâmide olfativa do canhá não consta a nota de uísque, mas é uma nota evidente no perfume Angels Share. Esse que vai estar aparecendo a foto aí. É o perfume caro no qual serviu de inspiração pro canhá da empresa Latafa também. Então é inadmissível. Você vai sentir o uísque aqui nesse perfume. Com esse toque licoroso da canela e uma notinha de tâmara. Uma notinha frutada de tâmara que eu nunca vi em nenhum perfume. Mas eu consigo reconhecer nessa fragrância porque eu acho que é o que traz um pouco... Não chega a ser amargo, mas dá uma amarrada na fragrância. Sabe aquela característica que a gente tem no caju? Quando a gente chupa caju, amarra a boca? Eu acho que a tâmara traz isso. Algo adocicado, terroso, mas que meio que amarra a boca. Entende? A boca não, o olfato no caso. Junto com uma nota adocicada de pralinê e baunilha também. Então assim, você tem que entender que é um perfume doce. Não tem como correr disso. Canela, pralinê, fava tonka, baunilha, até a nota de âmbar traz aqui uma característica adocicada. Então é doce. Só que esse lado do uísque, muito presente, muito intenso, traz um equilíbrio. Então ele tem esse lado buze alcoólico do uísque, com esse lado adocicado de notas adocicadas que tem aqui. Gente, é uma delícia. Ah, é uma delícia. É doce, é. E eu não sou muito fã de perfume doce, mas é diferente, cara. É diferente. E na secagem, inclusive, não ia nem falar isso, porque já tá virando uma resenha, né? Mas na secagem, traz um aspecto cremoso que me faz lembrar chocolate branco. Eu não sei se isso já foi dito. Eu assisti alguém falando em alguma resenha essa característica, mas eu não lembro nem se foi desse perfume. Eu lembro que alguém comentou isso e que um perfume tinha uma sensação de chocolate branco e tal. Não sei se é esse, mas pode ser que seja, porque eu sinto isso. Então vale muito a pena. Vou deixar todos os links na descrição. A maioria aqui é da Top Parfum, que trabalha com preço incrível. Site referência no Brasil de perfumaria árabe. Indico demais pra vocês. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Você curtiu esse vídeo? Comenta aí pra mim, pô. Me ajuda a engajar esse vídeo. Sabe, entrega bastante, compartilha, curte bastante. Eu trago de coração aqui pra vocês. e espero um mínimo de reconhecimento aí através do seu like, do seu comentário. Então deixa aí bastante, beleza? Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu e fui.